Olá, meu nome é João Pedro Amaral, sou professor de inglês na Rede Pública e em parceria com a TV Campus na Universidade Federal de Santa Maria eu tenho um projeto de extensão chamado Estúdio de Criação. O Estúdio de Criação é um projeto cujo objetivo principal é basicamente apresentar aos alunos de ensino médio características da linguagem audiovisual para no fim os próprios alunos produzirem um curta-metragem e contem com a participação de toda a turma. Esse projeto está em vigor desde junho desse ano em três turmas do terceiro ano do ensino médio. Como base desse projeto, então, escolhemos o texto Cinema, o primeiro filme, do cineasta e professor de cinema da PUC Rio Grande do Sul, Carlos Gerbasi. Essa escolha se deve à linguagem acessível do livro e à importância que o autor nos traz a trabalhar com a criação audiovisual em sala de aula. Esse livro é uma espécie de manual introdutório a todas as pessoas que desejam gravar as primeiras produções audiovisuais próprias. A leitura de qualquer produto audiovisual, então, é necessariamente multimodal e semiótica. Ou seja, não basta apenas lermos os textos escritos, ouvirmos os textos falados e vermos os textos visuais nesse tipo de produção. Temos que entender que todas essas modalidades funcionam de forma sinérgica para um efeito maior. Uma leitura satisfatória, então, de um produto visual é aquela que entende todas as modalidades semióticas e compreende o sentido que todas elas em conjunto fazem. O estúdio de criação, então, é um projeto de extensão que funciona basicamente como um letramento audiovisual para os alunos do ensino médio. Isso é super importante para eles porque eles consomem muitos filmes, séries ou vídeos no YouTube. Além da sociedade contemporânea bombardear-nos com essas produções todo o tempo. A apresentação do texto em sala de aula aconteceu na sala de vídeo do colégio em conjunto. E rapidamente partimos para a análise de algumas produções audiovisuais, como partes do filme Relatos Selvagens, dois curtas-metragens Bear e o Espelho, além de um episódio da série Black Mirror. Durante essa análise, os alunos identificaram os elementos padrões de roteiro como o Gerbasi nos indica. Introdução, problema, desenvolvimento, clímax e desfecho. Além de analisarem também alguns outros elementos intrínsecos à narrativa audiovisual, como a representação dos personagens, o tempo e o espaço. A segunda fase do projeto, então, foi dedicada inteiramente à criação. Num primeiro momento, os alunos deviam criar a descrição de um personagem, com características físicas, psicológicas, manias, gostos, etc. Depois que toda a turma me entregou à criação, uma professora de literatura escolheu os três melhores personagens dentro desse grupo, considerando critérios como originalidade e complexidade. A partir desses elementos de um roteiro base, os alunos sugeriram diversas possibilidades para cada um deles, inclusive possibilidades para cada personagem. Em algumas sugestões, uma personagem era personagem principal, em outras, ela era uma figurante. E eu cito o exemplo aqui de uma turma em que três personagens escolhidos foram uma policial que leva uma vida dupla, que é uma serial killer, outro personagem é um indiano que veio parar no Brasil e ele é um cigano fajuto. E, por fim, uma pipa. Só por esses três personagens, vemos a criatividade dos alunos e o empenho que eles tiveram em criar as personagens. E, durante a sugestão de roteiro em conjunto, às vezes a policial era personagem principal, às vezes esse indiano era personagem principal, um era antagonista, o outro era protagonista, a pipa também, em algumas sugestões, era a personagem principal. Então, esse trabalho foi super interessante e foi muito satisfatório de fazer. E, por fim, analisando todas essas possibilidades, os alunos, em conjunto, decidiram o melhor andamento para a história. Os resultados desse projeto até então foram além do esperado, porque os alunos mostraram-se muito proativos em todas as fases desse projeto, desde as aulas teóricas até as aulas de criação. E agora entramos na fase prática do projeto, porque começamos as gravações com as turmas. E, mesmo que as gravações são feitas fora do horário de sala de aula, os alunos estão interessados e participando bastante nessa fase. Em nome do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, em nome do Corpo Docente, em nome dos alunos e em nome da TV Campus, agradecemos a oportunidade de mostrar esse nosso trabalho. Obrigado.